olá pessoal quanto tempo não mostra um vídeo no canal então a reciclagem de hoje é com vidro um pote de azeitona e palmito pessoal que não perde o costume de perguntar se ainda quero e é óbvio eu digo que sim aí aproveito e faço essa esse trabalho de reciclagem que eu amo fazer todo mundo sabe disso não fiz o passo a passo né porque eu trabalhando não tem muito tempo agora de gravar mas eu posso dizer como foi que eu fiz tá aí depois da higienização eu usei ó batida de pedra só que é bom para tudo gente cor preto é bom para móvel passar nos móveis no vidro enfim tudo que você quiser e usei o sisal também porque o sisal é tendência nas nas decorações só para dar um charme zinho né e aí mais um projeto que iria para o lixo é melhor mais uma coisa que iria para o lixo que virou um projeto reutilizável que dá para você é bem funcional né você pode colocar o que você quiser aí dentro eu também fiz isso aqui mas eu fiz com um guardanapo isso aqui não é pintura isso aqui é guardanapo de decupagem e tá sendo ótimo para mim porque é a minha terapia é assim que eu dou uma matadinha na ansiedade agora tem esse potezinho aqui de acabou o amaciante e como sempre eu não quero jogar fora então eu preparei também com batida de pedra agora falta a decoração o restante da decoração e eu vou usar para colocar minhas de boia e o vídeo hoje vai ser deitadinho porque eu tô querendo voltar a postar no canal fica aí mais uma dica e aí e aí e aí Eu não vou, eu não vou. Eu não vou, eu não vou.